Pode. Saiu pode. Ei, galerinha do YouTube. Hoje, de forma exclusiva, nós vamos gravar antes de começar. Rafaela, qual vai ser o treino de hoje? O treino de hoje é refusão dorsais, bíceps e abdômen. Olha só, gente. Não tô suada, não tô cheirosa. É outra coisa, tudo normadinho. Cheirosa, espetáculo. Beijo, vamos treinar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.